Malta, boa noite malta. Fazia assim mesmo um tempo que eu estava sem voltar para conversar convosco, mas enfim, agora resolvi voltar. Queria dizer na verdade que este vídeo vai ser só para adiantar um bocadinho o assunto que eu vou tratar no vídeo oficial que eu estou já a pensar gravar. Se tudo der certo, talvez ainda essa semana eu vou estar a gravar este vídeo. A primeira parte deste vídeo que eu estou a gravar agora vai ser em português e a segunda em espanhol. Bom, eu fiquei mesmo de gravar um vídeo para falar sobre o curso que eu vou cursar lá em Portugal. Eu não sei se toda malta está a saber, se não está agora fica a saber que eu vou me mudar para Portugal com dois objetivos na verdade. O primeiro deles é começar a trabalhar como bombeiro em Portugal. Eu estou mesmo a estudar cá no Brasil e tentar sumar o máximo de experiências possíveis para que eu possa aproveitar lá. E estou a fazer assim muitas especializações, muitos cursos de formação profissional e tudo, para tentar acumular o máximo de bagagem aqui no Brasil antes de ir para Portugal. Se não estiver a olhar para a câmera, não reparem. E o outro objetivo que eu tenho lá em Portugal, além de estar a trabalhar como bombeiro, é também de estudar a nova graduação que eu vou cursar lá fora. Eu recebi um convite da doutora responsável pelo curso de enfermagem veterinária em Viana do Castelo e eu vou, se tudo correr bem, como eu estou a planejar, eu vou começar a estudar a veterinária lá em Portugal. São três anos de licenciatura, não é medicina. A luz que está a piscar é a do headset. Não é medicina, é enfermagem veterinária, mas é veterinária da mesma forma. E sabe, às vezes eu estava assim mesmo a pensar. Porque eu até cheguei a pensar, estudar medicina veterinária no Brasil, mas o curso cá no Brasil é muito caro. É um valor de mensalidade que gira em torno de R$ 2.500 a R$ 2.500. O curso é integral, o que dificulta um pouco o facto das pessoas que precisam trabalhar, como é o meu caso. E também a questão de que é um curso que exige muito. Eu até havia pensado na possibilidade de me mudar para Foz do Iguaçu, porque eu poderia trabalhar durante o dia e receber em reais e fazer a faculdade à noite no Paraguai, porque a fronteira lá também é aberta. E o curso de medicina veterinária no Paraguai é um curso muito barato. É um curso que gira em torno de R$ 300 a R$ 400 por mês. Eu havia até pesquisado a universidade onde eu ia estudar e até tinha feito este planejamento se as coisas da mudança para a Europa, porventura, não fossem dar certo. No entanto, as coisas deram certo e tudo começou a correr bem. E realmente, eu vou me mudar lá para a União Europeia, então eu fiz uma mudança de planos, mas que eu não me arrependo mesmo de nada. Porque, veja bem, eu como médico veterinário, eu tenho que estar preparado para fazer cirurgias, para fazer procedimentos um bocadinho mais complicados. Por exemplo, ter de abrir um cão para fazer uma cirurgia. E eu não me vejo muito com este perfil. Hoje, parando para pensar, eu não me vejo muito com este perfil. Eu me vejo mais como medicando, ajudando, auxiliando até mesmo os médicos veterinários, mas não fazendo cirurgias e procedimentos mais profundos. Estou mesmo a citar como exemplo e eu gosto muito da parte comportamental. Na verdade, eu sempre gostei de animais e tal, isto é, desde quando eu era miúdo. Toda a gente sabe disto, mas pronto. Agora eu vou lutar pelo meu sonho e não vou deixar de ser veterinário, afinal, médico veterinário, enfermeiro veterinário são todos veterinários. É como bombeiro civil e bombeiro militar. São todos bombeiros, não é? Então, eu fiz apenas uma mudança num projeto para melhor e vai ser para melhor. Eu não vou precisar ficar cinco anos e estudar medicina. São três anos de veterinária, mas enfermagem é um tempo menor. Eu também posso fazer pós-graduação, mestrado, doutorado nesta área e ser doutor em veterinária da mesma forma. E pronto. Estou muito feliz por esta mudança de planos. Este ainda não é o vídeo que eu vou tratar do curso, porque eu tenho umas coisas para receber lá de Viana do Castelo, que o pessoal da coordenação vai me enviar. Entre eles, a matriz curricular do curso que eu quero mostrar no vídeo oficial. Isto aqui é só mesmo um bate-papo que eu estou a fazer. E pronto. E em relação à especialização, na verdade, eu já estou a pensar. Mas eu acho que isto é assunto para um outro vídeo, não é? Mas pronto. Estou muito feliz com todos estes projetos já na altura. E eu acho que Portugal tem muito para me oferecer. E eu tenho muito para oferecer a Portugal. E é isto. Um forte abraço. Gente, cordial saludo de su paraguayito. Bueno, estou só fazendo um joguete. Bueno, eu falo em português na primeira parte do vídeo e eu quero comentar de verdade que essa segunda parte do vídeo vai ser em espanhol. Acerca de um mudança de plano que eu tive. Acerca de algumas coisas que eu tenho de verdade que falar. Bom, toda a gente sabe que a mim me encantam os animais, de verdade. Me encantam os perros, os gatos, as serpientes, os cabelos, os leões, os... Enfim, por fim, todos os animais me encantam muito e de verdade eu sou apasionado por todos eles. Mas eu estudiei duas carreras em Brasil que não têm muito a ver com essa área, que é a veterinária. Eu estudiei administração e comercio internacional. Não tenho nenhum tipo de arrependimento por ter estudiado essas duas carreras, porque me encantam também. São coisas que a mim me gostam muito. Mas, desde muito pequeno, eu sempre fui apasionado por os animais. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa que pudesse profissionalizarme em essa área também. Então, eu pensei, a mim me gostaria de estudiar, porque a primeira coisa que vinha a minha cabeça foi medicina veterinária. A mim me gostaria de estudiar medicina veterinária. Mas, meninos, em Brasil, o curso de medicina veterinária é um curso muito custoso. Com um valor muito elevado, que se paga mensual. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer a você, o preço em reais, que vai em torno de R$2,000 a R$2,500. E isso é muito custoso. Então, eu pensei em uma possibilidade, que foi a primeira que veio a minha cabeça, que era, de verdade, eu mudar minha residência para Foz do Iguazú e estudiar em Ciudad do Este, em meu Paraguai querido. Por quê? Porque, aqui, um outro ponto que seria de grande dificuldade para mim, seria o fato de que a carreira de veterinária é uma carreira em tempo integral. E isso é algo que dificulta muito para as pessoas que têm a necessidade de trabalhar, como é o meu caso. Em Paraguai, já não é integral. E em Paraguai, o preço não é tão custoso como aqui. Em Paraguai, o valor seria de R$300 a R$400, e eu tinha a possibilidade de trabalhar em Brasil em Foz do Iguazú e estudiar por na noite em Ciudad do Este, porque a localização é aberta, é livre. Mas esse era um plano que eu tinha, que talvez, se minha mudança para a Europa não pudesse sair da maneira correta. Mas tudo está saindo também, que há dois pontos que eu quero destacar acerca deste mudança. O primeiro de eles é que eu vou trabalhar, estou estudando, especializando, me fazendo muitos cursos de formação e muita especialização aqui em Brasil, e tentando, como eu posso dizer, juntar o máximo de bagagem possível para poder trabalhar como bombero em Portugal, porque eu vou estudar essa carreira lá em Portugal. Então, eu quero trabalhar como bombero lá em Portugal, estou estudando demais para isso, vou estudar muito aqui, espero também ter a oportunidade de estudar muito lá também. E o outro ponto que a mim gostaria de falar é sobre o curso que eu vou estudar lá. É de veterinária também, mas não é medicina veterinária, é enfermagem veterinária, enfermeria veterinária, como prefiram falar. E, bom, é uma carreira de três anos, não é cinco anos como uma carreira de medicina, e é uma carreira que eu acho que tem muito mais a ver com meu perfil que a medicina, por exemplo, porque eu não me vejo muito, por exemplo, fazendo cirurgias, procedimentos mais avançados, ou mais internos, como, por exemplo, faz um médico veterinário. Eu me vejo mais como a parte de medicina, talvez apoio aos médicos veterinários, e também estudo de comportamento animal, esse tipo de coisa que, por exemplo, fazendo uma cirurgia ou algo desse tipo, desse nível, que para mim é muito mais avançado. E a carreira de veterinária é uma carreira que eu me encanta. Eu posso trabalhar com todos os animais que eu quero trabalhar. Eu posso fazer post-grado, estudar, fazer especialização, maestria, doctorado, e ser, talvez, um doutor em veterinária. E também, eu tenho muitas coisas para fazer em Europa que aqui. Eu acho que tudo o que eu tenho para fazer aqui já foi feito, e o que falta para mim é fazer, falta muito pouco. Então, é por isso. Eu recebi essa convidão de uma doutora do curso responsável pelo curso. Esse não é o vídeo oficial que eu vou falar sobre o curso, porque eu estou esperando chegar a um material que vai vir para mim desde Viana do Castelo, que é uma cidade portuguesa, é a cidade que eu vou estudar. Então, eu estou esperando chegar a esse material para mim, mas eu comento que eu estou muito feliz. É algo que eu acho que tem mais a ver com o meu perfil, de verdade. Eu já estou estudando, fazendo palestras, fazendo cursos de formação em essa área. Estou procurando dedicar-me a tudo isso. E é isso de verdade, mochachos. E eu te comento que estou muito feliz por tudo isso. Por esse mudança, mas é um mudança que é para melhor. E o que é para melhor, é válido. E é isso de verdade. Muito feliz, muito satisfeito também por minhas formações em Brasil. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento por ter estudiado administração e comercio internacional. Eu já trabalhei e trabalho com isso também, com negócios, com negociações. E isso é algo que me encanta. Então, bom, é algo que me gusta também. Bom, mochachos, cordial saludo. Muito pronto vão ver todos os vídeos que eu tenho para gravar, especialmente porque agora estou regressando. Então, é um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigada. E aí Vamos lá.